Mandado por Deus, Jesus veio ao mundo Silêncio profundo em forma de luz O Espírito Santo escolheu Maria Em breve seria a Mãe de Jesus A Virgem Donzela tão cheia de fé Contou a José o homem preteu Eu na santidade aguardo um dia E nascer Maria seu filho nasceu Seu berço de ouro foi a Mãe de Dura E a genitora a Virgem Maria E o pobre homem José Carpinteiro Ao mundo inteiro contém que anuncia Mas o rei herói de um homem perverso Em todo o universo queria mandar Procurou Jesus jurando a vingança E todas as crianças mandou decolar Depois José fugiu com o menino Com o fim do destino traçado por Deus Em seu correntino levando Maria Sempre escondida dos homens judeu E pra sua mãe Jesus disse um dia Eu vim pra morrer cumprindo a missão Pela salvação dos pecadores Com 33 anos brigaram a Jesus Fazer uma cruz com as próprias mãos Obrigaram a levar até o Calvário E crucificaram sem ter compaixão Antes de morrer Jesus disse ainda Perdoe esses homens lançado de paz Saberam vocês que hoje estarei Do reino do céu juntinho a meu Pai